Olá gente, uma boa tarde aí, estamos encerrando o garimpo, nós estávamos passeando aqui ó, dando uma olhada aqui, se despedindo né, porque agora a gente vai partir para outro, no final de semana que vem a gente vai partir para outro lugar. Estão mostrando para vocês, vocês que gostam de pedra, olha aí de pedra gente, então sentado aqui numa pedra aqui ó, e vou mostrar um pouco para vocês, então gente eu agradeço aí de coração por participar, por estar sempre presente aí no meu canal, nas suas visitas né, e eu também visitando vocês, não se esqueçam de inscrever no canal, de deixar o seu joinha, seu comentário, ativar o sininho né, e a gente é uma coisa que a gente tem que falar né gente, é, para as pessoas que entram visitar o canal da gente, então a gente tem que pedir aí para se inscrever né, para acompanhar a gente né, ser um seguidor nosso. Então, vamos aí gente, seguimos outras pessoas né, então gente, não esqueçam aí tá, eu agradeço o coração e a gente vai mostrar um pouco daqui, eu quero mostrar uma coisa ali para vocês e, e, vai caminhando, vamos caminhando. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Tem pedra, tem pedra, tem pedra, tem pedra, que cheirinha legal. Aqui ó, ah isso aí, olha que rico, que rico ali né. Olha aqui ó, olha que lindo gente, olha, olha que lindo gente, olha. Que lindo, que lindo, que lindo, que lindo. Então, muitas flores. Ok? E... Aqui ó. Bom. Olha, olha aqui ó, olha essa árvore que linda gente, que maravilhosa, que riqueza de Deus, isso aqui não tem dinheiro que pague, a gente tá andando aqui, observando as riquezas, isso é rico, isso que é vida. Que nem eu falei, que muita gente não tem acesso a poder sair de casa, dar uma volta por falta de dinheiro, às vezes, não dizer que a gente tem, não, a gente tem o mínimo. Mas a gente, graças a Deus sabe administrar bem, que a gente tem, então, tem muita gente que fica trancado dentro da casa, não tem esse gosto de ver essas coisas, de poder andar, caminhar, se sujar. Olha o jeito que eu tô, olha o jeito que eu tô, sinto torto, sinto torto, faça dor torto, não liga. É que, o facão quando eu vou sentar, ele me atrapalha, tem que tirar. Então, é, ele é muito comprido, então não dá, tem que tá tirando ele pra sentar. Mas, é, eu falo, com isso aqui, ó, olha que maravilha de Deus, agora a gente vai embora, chega, chega pro olho, chega, agora no final de semana, a gente vai pra outro lugar. Aí, eu vou, se tiver calor assim, vamos perto do rio, algum rio aí. Gente, boa tarde, um ótimo garimpo, fica com Deus e tchau.